Nos primeiros meses de vida, enquanto a alimentação é feita em exclusivo à base de leite, seja peito ou biberão, o bebê não precisa de beber água adicional. As exceções são os dias muito quentes ou o aparecimento de qualquer doença que provoque febre. Nestas situações, a água pode ser oferecida, mas sempre sem insistir. É a criança que decide se quer e qual a quantidade a beber. Mais tarde, quando começa a introdução dos novos alimentos, a água pode ser oferecida nas refeições onde não entra o leite. Mas também aqui é a criança que tem a decisão final sobre a quantidade a beber.